Você vê outros criticando jogadores que, não só a mim, mas outros também, que eu vejo que estão trabalhando aqui diariamente, dão carrinho em treino, saem de jogo cheio de dor como eu saio cheio de dor, e a gente fica chateado. Mas nós temos que entender, o torcedor é assim, eu já fui assim, quando eu torcia eu era desse jeito, então isso faz parte. E no caso, acho que da vitória foi importante, necessitava de uma vitória nesse momento, e agora é pensar no São Paulo. Eu não tenho direito a erro, por isso que eu me cobro muito. O meu direito a erro é mínimo, porque eu vou ser muito mais contestado do que qualquer outro que tenha experiência no cargo. Por isso que eu sei o quanto é, e o quanto eu fui corajoso também de assumir o que eu assumi, dentro de uma competição como essa, porque eu sabia que eu seria contestado na primeira derrota que viesse, mas passei 20 anos jogando, passei 20 anos sendo elogiado e criticado, fazia gol, era elogiado, errava gol, era criticado, e no futebol é assim. Tchau, tchau.